Agora são duas horas e onze minutos, essas são imagens ao vivo aqui do plenário e você acompanha a partir de agora a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Escuta bem? Às quatorze horas e onze minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo o deputado Adoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Duarte Bechir, primeiro secretário Adoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar, número 76, barra 2022. O projeto de resolução, número 165, de 2022. Os projetos de leis, número 3.468, 3.482, 3.485, a 3.487 e 3.490, a 3.492, de 2020. E os requerimentos de número 10.338 e 10.376, a 10.382, de 2020. Deixando de ser recebido nos termos do inciso segundo, do artigo 173, combinados com o inciso 23º do artigo 82, do regimento interno, o requerimento ordinário de número 1.196, de 2022. São também encaminhados a presidente da comissão, a presidente, comunicação das comissões de fiscalização financeira, duas, e de transporte. Profere discurso o deputado André Quintal. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa o plenário, não foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 10.338, 10.379, a 10.382, de 2020. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-á por aprovada. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida, nas funções de primeiro-secretário, para proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, funcionários da Assembleia, servidores, boa tarde a todos que nos acompanham. Mensagem do Excelentíssimo Governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem número 167, de 2021, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS. celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 172, de 2021, encaminhando o projeto de lei complementar número 75, de 2021, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Mensagem número 173, de 2021, encaminhando o projeto de lei número 3.399, de 2021, que altera as leis número 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, e número 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. Mensagem número 174, de 2021, encaminhando o projeto de lei número 3.407, de 2021, que altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Mensagem número 176, de 2021, solicitando, seja atribuindo regime de urgência à tramitação do projeto de lei número 1.203, de 2019, que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODEMIG. Mensagem número 177, de 2021, encaminhando os convênios que especifica, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 179, de 2022, encaminhando o sétimo relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 durante a vigência do Estado de calamidade pública. Mensagem número 180, de 2022, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, referentes ao quarto trimestre de 2021. Correspondência. Ofício número 835, de 2021, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei número 3.420, de 2021, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referentes aos anos de 2021 e 2022. Ofício número 876, de 2022, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei número 3.465, de 2022, que visa dar denominação ao edifício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte. Ofício número 879, de 2022, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão, referentes ao terceiro trimestre de 2021. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. A Presidência informa que o regime de urgência solicitado pelo Governador do Estado, por meio da mensagem número 176, de 2021, não pode ser atribuído à tramitação do projeto de lei número 1.203, de 2019, em razão dos dispostos no artigo 209 do Regimento Interno, combinado com o parágrafo 15º do artigo 14 da Constituição do Estado. A Presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, é com uma certa indignação que eu ocupo novamente a tribuna desta casa para dizer que nós acabamos de ver o deputado Bernardo Mucida fazer leitura do projeto encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado, prevendo a revisão geral anual para os servidores do Tribunal de Contas. Aqui na Assembleia, já aguardam também na CCJ o projeto da mesa da Assembleia, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual, todos prevendo a revisão geral anual para os respectivos servidores. O que é justo, o que nós não contestamos. Mas a nossa indignação, presidente, é que o governador Romeu Zema continua empurrando os servidores da segurança pública com a barriga. Continua enrolando os servidores da segurança pública com a barriga. Diferentemente, em fevereiro de 2020, o governador de São Paulo, João Dória, veio a Minas Gerais e palpitou aqui nas questões de Minas, dizendo que o governador não deveria conceder a recomposição da perda inflacionária aos profissionais da segurança pública, uma vez que aquilo poderia haver uma reação em cadeia e nos outros estados. No entanto, o governador aceitou aí o palpite de João Dória Júnior, governador do estado de São Paulo, e também as imposições do Partido Novo. Porque, de novo, a única coisa que a gente vê é a surpresa de escolher os servidores públicos do estado, civis e militares, como a bola da vez. São pessoas que não entendem quem é que leva a política pública efeito na ponta da linha. Não conhece o chão de fábrica de todo o serviço público que é prestado por valorosos serviços dos servidores públicos. Então, senhor presidente, acabou vetando as duas parcelas. Agora, a gente se vê numa situação em que o governador não tem escolha. E qual escolha que ele não tem? O governador tem que mandar a recomposição das perdas inflacionárias. Então, aqui, presidente, eu uso a tribuna desta casa para dar aqui um conselho ao principal articulador do governador à mesa de negociação, nos bastidores, que não põe a cara à frente, que é o senhor Matheus Simões, secretário-geral do estado. Senhor Matheus Simões, o senhor vem orientando o governador Romeu Zema a não conceder aquilo que o governador se comprometeu em ata pública, mandando dois secretários de estado assinar, o secretário de governo, o secretário de planejamento e os quatro chefes de polícia, inclusive, deixando o chefe de polícia numa situação constrangedora perante os seus comandados. Senhor Matheus Simões, dia 21, dia 21 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação, Belo Horizonte vai tremer. Eu vou aqui repetir de novo. Senhor Matheus Simões, o governador Romeu Zema, no dia 21 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, a mega manifestação da segurança pública, onde nós percorreremos as vias públicas de Belo Horizonte, onde o chão vai tremer. Mas não pense que será terremoto. Será uma manobra, a realização de uma manobra de uma tropa da segurança pública completamente insatisfeita com o descaso, com o abandono e com aquilo de tudo que o governo Romeu Zema vem fazendo. Senhor governador Romeu Zema, pare de ouvir Matheus Simões. Senhor governador Romeu Zema, receba os deputados da segurança pública e receba os presidentes, sindicatos e associações, enquanto é tempo. Porque dia 21, volto a repetir, Belo Horizonte vai tremer e não será por vulcão ou qualquer terremoto. Será por manobra das tropas de segurança pública em Belo Horizonte. E, diferentemente que alguns dos seus auxiliares estão dizendo, nós teremos a participação maciça de policiais civis, policiais penais, bombeiros militares, policiais militares, e agentes socioeducativos da ativa e com a participação de delegados e oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Portanto, é hora de ter um pingo de sensibilidade, é hora de ter juízo, governador Romeu Zema. Receba as lideranças porque o senhor pode fechar isso com chave de ouro. O senhor não assinou uma ata e deve duas parcelas de 12%? Está aí a oportunidade. Retirar o pedido de urgência do projeto Regio Recuperação Fiscal, mandar para a Assembleia o projeto da recomposição das perdas inflacionárias e a revisão geral anual para os demais servidores, obedecendo o pacto, o compromisso em ata com os servidores da segurança pública. Assim, ao retirar o regime de urgência, não só a recomposição das perdas inflacionárias dos outros poderes e também do poder executivo poderão ser votadas em tempo hábito. Lembrando, senhor governador, que a primeira parcela da recomposição das Forças de Segurança Pública não pode aguardar mais um mês. Terá que ser a partir de 1º de março. De preferência, que o senhor pague a primeira parcela agora, dia 1º de março, como fez o Andorio, que novamente deu uma pernada no governador Romeu Zema e mandou pagar 20%, vou repetir, 20% para todas as Forças de Segurança Pública do Estado de São Paulo ganha uma única parcela a partir de 1º de março. Nós esperamos, governador, nós não queremos fazer enfrentamento ao governo. As nossas reivindicações são ordeiras, pacíficas, estão dentro da construção, o direito de viver, o direito de reunião, o direito de liberdade de expressão e pensamento. Só que a base da segurança pública, governador, não aguenta mais. Quando as latas vazias começam a bater uma na outra, é sinal de desespero. E negociar com uma tropa em campo, um campo de batalha no desespero, será a pior estratégia, a pior imposta para o governo. Faço aqui um apelo ao governador Romeu Zema e aos colegas deputados e deputadas que também estão nos ouvindo e acompanhando. Dia 21, se não houver uma sinalização positiva por parte do governador, as ruas de Belo Horizonte vão tremer, mas não é por terremoto, será por força de manobra das tropas de segurança pública. Governador Romeu Zema, ainda dá tempo. Nos chame para sentar de forma ordeira, de forma educada, pacífica, para negociar a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública, que já amarga 50,75% de perda corroendo os salários desses profissionais, que estão levando principalmente o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o policial penal, o delegado nisso de carreira, o escrivão, o investigador, o sócio educativo, o bombeiro militar, estão levando essas pessoas ao desespero. Então, faça um apelo ao governador. Governador, tenha sensibilidade. Pare de ouvir pessoas inexperientes que não sabem. Que negociar com a tropa revelada é muito pior. Caso o senhor queira ouvir alguém aqui dentro do parlamento que tem essa experiência, converso com o deputado João Leite, ele viveu o ano de 97 e viveu o ano de 2004. Todos dois em governos diferentes e que a resposta foi completamente diferente quando se negocia já com a classe completamente revelada e que não tem mais esperança no governo. Faço aqui o apelo, senhor presidente, para que as nossas falas, o nosso clamor e o nosso pedido chegue ao governador do Estado. Muito obrigado. Com a palavra... Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. E a tua ausência, deputado Cristiano Silveira. Cristiano Silveira está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas. Boa tarde. Boa tarde ao público também que nos acompanha. Também aos servidores aí da casa que estão nos ajudando, colaborando aí nos trabalhos. Presidente, eu queria aqui voltar novamente ao assunto da situação das estradas de Minas Gerais. É um negócio alarmante que nós estamos vivendo na situação das estradas mineiras, aquelas sob responsabilidade do Estado. As federais também estão muito mal. Muito mal. Mas vamos falar aqui do lugar que a gente tem como fazer uma cobrança mais direta. O governo Zema abandonou definitivamente as estradas do nosso Estado. Nós sabemos que o Estado está passando por fortes chuvas, mas nenhuma operação do Tampo Buraco, nenhuma manutenção emergencial, a gente não tem visto o Estado mobilizar esforço para isso. Então, assim, eu não entendo. Eu fiz essa cobrança. O governo se diz que é um governo eficiente, o Estado diferente. Que eficiência é essa que não dá conta de tampar buraco? A sensação que nós estamos tendo, e quem roda Minas Gerais como eu, vou para o Norte, vou para o Vale, vou para o Sul, Zona da Mata, parece que jogaram uma bomba em Minas. Jogaram uma bomba, acabou, arrasou com as estradas todas, e o governo nem tapa buracozinho jogar ali uma borra de asfalto para poder tampar buraco, não está fazendo. Isso está impactando demais a vida do povo mineiro. Transporte de paciente está precário, está perigoso, está moroso. Às vezes, o deslocamento tem que ser rápido por causa da situação das estradas, não consegue andar depressa. Impacta a segurança, porque em situação de um evento, de uma ocorrência em que a polícia precisa se deslocar mais rapidamente, está prejudicado por causa da situação das estradas. Impacta economicamente o nosso Estado. O que eu tenho recebido de agricultores, de produtores, de pessoas que precisam fazer transporte de mercadorias e produtos, é um negócio absurdo. Então, eu estou aqui novamente fazendo esse apego ao governo para que ele tenha zelo com as estradas. Sem dizer daquelas que não tem nem asfalto, não tem nem buraco, que é o caso da estrada que liga Alto Rio Doce até Dores do Turro, e que ali nem a manutenção na lama não está dando mais. E eu já citei aqui na reunião passada, que já tiveram até que colocar paciente em cima de trator para poder deslocar com ambulância no passado. Estou cobrando novamente isso. Eu queria aqui trazer algumas informações para os companheiros, quando eu falo de estrada, para vocês entenderem como é a situação. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. O governo anunciou um superávit de 106 milhões em 2021. Não investe na manutenção de rodovias. Qual o objetivo do Estado economizar milhões de reais se deixa as estradas em estado de calamidade? Desde 2019, primeiro ano do seu governo, os investimentos nas estradas caíram bruscamente. O baixo investimento se manteve em 2020 e em 2021 se recupera provavelmente devido ao recurso de 250 milhões do Acordo da Vale, que aprovamos para investimento nessa área aqui na Assembleia. Mesmo assim, o valor investido em 2021 ainda é inferior ao de 2016, cinco anos atrás. Ficar falando de herança, de legado, que pegou o Estado assim assado, em 2016 o valor investido foi maior do que em 2021. O governo do PT do Pimentão investiu mais em estradas do que o governo Zema, mesmo estando com o cofre assim, abarrotado de recursos. O caixa abarrotado de recursos. Diante disso, presidente, tem outra coisa que tem aqui. Importante ressaltar que durante o período de 2016 a 2018, o pior da crise financeira pela qual o Estado passou, os investimentos em rodovias foram superiores aos três primeiros anos do governo Zema, mesmo considerando os valores extraordinários da Vale. Vocês sabiam disso? Que os três primeiros anos do governo passado, que o último ano de 2016 a 2018 do governo passado, investiu mais do que os três primeiros anos do governo Zema. Então, a gente está aqui fazendo mais uma vez essa denúncia, essa cobrança e demonstrando, e demonstrando que não é somente contingência orçamentária. Longe de dizer que o problema é esse. É capacidade mesmo técnica, é capacidade de governo, é decisão de governo, cuidar das estradas mineiras. Então, eu fiz esse compromisso com o povo de Minas Gerais, que tem me procurado. É todo mundo. É da segurança, é da saúde, é da produção, é da agricultura, empresários. É um negócio, assim, eu estou impressionado com os casos do governo. Bem, eu queria tratar aqui de outro assunto também, que hoje teve repercussão na imprensa. Não sei se vocês acompanharam, mas saiu na coluna do Luiz Tito, que o subsecretário da Fazenda do governo Zema chegou a receber 208 mil reais em um mês. Eu vou repetir, o subsecretário do governo Zema, cargo comissionado do Romeu Zema, recebeu 208 mil reais em um mês. Na coluna, o colunista, ele coloca muito bem, o governador que grava vídeos e posta nas suas redes sociais, se passando por um sujeito de uma grande simplicidade, humilde, come a comida arrequentada, põe a manga no pé, na horta, passa lá a manteiga no pão, faz seu próprio cafezinho, faz esse discurso, joga para a galera, tenta passar a imagem do povo mineiro, que é o cara da austeridade, mas aqui, tem gente aí do alto escalão do seu governo recebendo 208 mil reais em um mês. Vocês acabaram de ouvir aqui o deputado Sargento Rodrigues fazendo uma cobrança com relação aos trabalhadores da segurança, da recomposição que havia sido pactuada com os trabalhadores da segurança. Eu já me reuni com os trabalhadores da saúde, que inclusive fizeram greve, em quatro dias a justiça deu uma liminar suspendendo a greve, entre outras coisas, brigando por causa do congelamento do salário há muitos anos. A questão da educação, o governador não cumpre o piso da educação, não está discutindo com a categoria, a recomposição para a educação e vários outros servidores do Estado todo. Aí ele fala o seguinte, não, mas se a Assembleia botar o regime de recuperação fiscal, a gente dá o reajuste. Como que é isso? O próprio regime de recuperação fiscal fala que não é possível o reajuste. Esse foi um dos motivos que o Rio de Janeiro tomou bomba quando mandou a proposta deles para o Ministério da Fazenda. Tem uma analogia que fala que é o seguinte, o governador dizer que vai dar reajuste para o servidor caso volte o regime de recuperação fiscal, é igual quando a gente era criança, que a mãe da gente levava a gente na igreja e na porta tinha um cara vendendo picolé, não pediu picolé, a mãe da gente falava assim, não, na hora que a gente saiu, eu compro o Zema, na hora que saiu o homem do picolé já não estava lá mais. Então, essa proposta do Zema é a analogia da mãe da gente quando não tinha dinheiro, coitado, que a gente às vezes não tinha como comprar o picolé. Então, assim, o governo Zema, voltando aqui a falar desse alto salário, é um governo que é muito generoso para alguns. Eu estou falando só de uma situação da Fazenda que teve repercussão na imprensa e não vou adentrar na questão da CEMIG. E se eu olhar o que a diretoria da CEMIG tem recebido, é um negócio de maluco, presidente da CEMIG. E me disseram, deputados e deputadas, que se a gente for pedir para olhar o cartão corporativo da CEMIG, nós vamos tomar um susto. Parece que é igual do Bolsonaro ao pior, pelo que a gente tem recebido de informação. Falando em CEMIG, também não poderia deixar de citar a tentativa da direção daquela empresa em punir os aposentados, os idosos, aqueles que já contribuíram tanto com a empresa. Do que eu estou falando? A CEMIG está querendo acabar com a sua cota à parte na participação do plano de saúde desses trabalhadores. Uma conquista histórica dos trabalhadores da CEMIG e, sendo feito isso, dificilmente esses trabalhadores teriam como marcar com o custo do plano de saúde. Então, ela ataca os aposentados, ataca os mais velhos, tentando retirar um direito que foi conquistado há muito tempo, que é a questão do CEMIG Saúde. Então, vejam bem, a alta direitoria tem cartão corporativo, tem altos salários, recebe participação em conselhos, uma beleza. E na hora que fala dos trabalhadores aposentados, é a precarização das condições. Claro que a gente sabe que o governador está doido para vender a CEMIG, mas eu acho engraçado que o governador, várias vezes na imprensa, falava o seguinte, a CEMIG é um cabide de emprego. Vocês lembram que eu já falei isso várias vezes? Justificando porque ele acha que tem que vender a CEMIG? Agora, se a CEMIG é um cabide de emprego, é um cabide de emprego sobre o consentimento do próprio governador, que é o chefe dela. O maior acionista da CEMIG é o Estado. Então, portanto, se o Zema diz que lá é o cabide de emprego, é cabide de emprego com a sua anuência. E se lá é um espaço que há muitas regalias, como as que eu citei, é com a anuência do próprio governador. E se hoje a política da empresa é de ataque aos seus trabalhadores e seus aposentados, com a anuência também do governo. Então, esse governo, esse mandato, é o governo que eu acho que vai entrar para a história como que mais atacou o direito dos trabalhadores, como que mais descumpriu o acordo com os trabalhadores, como que menos teve zego, preocupação com os seus trabalhadores. Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir. O governo do Estado não vende eletrodoméstico. O produto do Estado é o serviço público, na saúde, na segurança, na educação, no meio ambiente e tudo mais. E quem presta o serviço público é o servidor público. Não há serviço público de qualidade sem servidor valorizado, sem servidor reconhecido. Não há serviço público de qualidade se o Estado não cuida da sua principal ferramenta, que é a mão de obra e recursos humanos, que são os seus servidores. É como se fosse um lenhador que ao invés de amolar o seu machado, deixa ele ficar cego e acha que vai conseguir trabalhar com isso. Então, pessoal, eu estou aqui fazendo esse registro do que foi e tem sido o governo Zema nesse ataque à questão dos nossos servidores do Estado. Bem, um outro assunto que eu quero trazer aqui também é que hoje a Câmara dos Deputados vota a Lei Paulo Gustavo, a proposta dos senadores do PT para destinar recursos para o setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. Todo mundo sabe, a primeira coisa que parou no Brasil foi a cultura, os eventos, né? E é uma das últimas que volta, com muita dificuldade para voltar. Eu apresentei o requerimento em apoio à aprovação dessa lei, para que seja aprovada aí na Comissão de Cultura, pelos nossos colegas, encaminhando a todos os senadores e deputados pedindo de apoiar essa proposta. Em síntese, a proposta, com a proposta, o que está parado no superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura e do Fundo Setorial de Audiovisual, eles serão repassados para os estados e para os municípios e investirem no setor e isso vai beneficiar ao menos 5 milhões de trabalhadores do setor cultural. Enquanto a gente luta para socorrer os trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural, o ministro Mário Frias, do governo Bolsonaro, aquele que gastou 39 mil reais o dinheiro público para fazer um passeio em Nova Iorque, para visitar um lutador em Nova Iorque, segue atacando o setor que ele mesmo deveria defender. Ele disse que a lei seria o covidão da cultura e até questionou a morte do ator Paulo Gustavo por Covid. Um absurdo, né? Mas é a imagem e semelhança do governo que ele representa. Então, a gente sabe que se depender do governo federal, a cultura do Brasil acaba e nós temos que lutar, fazer resistência para garantir aí que a cultura também continue recebendo os investimentos. Então, eu queria aqui, por encerrar, dizer do governo que está dizendo aí que mais de 13 bilhões serão investidos nas rodovias mineiras para serem dados à iniciativa privada. Trechos superavitários, muito interessante para a iniciativa privada e que, claro, a população que vai pagar o pedágio. Eu não sou contra o pedágio, sabe? Eu acho até que quando ele é justo, quando o preço é razoável, ele é importante para a manutenção das estradas. Mas, o que eu sou contra é o poder público fazer toda a manutenção do investimento nas estradas para depois fazer a concessão de forma que, durante um bom tempo, o concessionário não precisa gastar somente receber por esse investimento. Então, é isso. A minha fala hoje, ela traz aqui essas questões. Denuncio o ataque do governo Zema aos servidores de Minas Gerais. Denuncio o ataque do governo aos servidores trabalhadores da SEMIG. Denuncio os altos salários, vantagens recebidas pelo alto escalão do governo Zema, enquanto a grande maioria dos trabalhadores, quem está na ponta da lança, está completamente precarizado. Denuncio a situação das estradas de Minas Gerais. Como eu disse, parece que jogaram uma bomba em Minas Gerais e o governador não se mexe, não se move para poder cuidar das estradas. Mesmo no governo passado, com o estado quebrado, o investimento em estradas foi maior do que o investimento no governo Zema, que tem os cofres abarrotados de recursos, inclusive recursos da Vale do Rio Doce. e fiz aqui a defesa da aprovação da Lei Paulo Gustavo para que a gente possa socorrer a cultura, os trabalhadores da cultura, a produção cultural no nosso país. Obrigado, presidente. Já são minhas palavras de hoje. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados e deputados a todo o povo mineiro e aos servidores dessa casa, a quem eu faço questão absoluta sempre de elogiar pelo belíssimo trabalho que faz e por nos dar condição de, nesse momento, estar fazendo essa reunião de maneira remota, graças a vocês, servidores da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para um grande amigo, companheiro de tantas e tantas lutas, foi secretário de administração da Prefeitura de Almenara, grande parceiro, grande amigo do nosso prefeito Ademir Rubira, grande parceiro da cidade de Almenara, que vinha contribuindo muito na transformação daquela cidade nos últimos anos, cada vez se tornando uma cidade melhor de se viver. falo aqui de um grande amigo que perdi, que perdemos esse final de semana, Joel Nunes Jardim, faleceu no último sábado, deixando esposa, filhos, muitos e muitos amigos. Joel deixa um legado de compromisso para com o serviço público, de um atendimento e de uma doação constante ao ser humano, principalmente a nossa querida Almenara. solicito um minuto de silêncio, senhor presidente, por esse grande companheiro, Joel. É regimental. Um minuto de silêncio, por favor. um minuto o E aí Muito obrigado Obrigado, senhor presidente Senhor presidente Eu fico muito feliz De ver outros deputados Fazerem Essa fala também Como foi feito agora Pelo nobre companheiro Amigo Cristiano Trato sobre as questões Das estradas É impossível Para o parlamentar Que anda Que percorre As suas bases Que percorre esse estado E não tratar sobre esse assunto Senhor presidente Não se trata aqui Caros colegas deputados e deputadas De ser De base De oposição Não se trata Essas questões Não se trata De ideologia Não se trata Não se trata de partido político Se trata na defesa Do nosso Nos últimos dias É A gente tem Eu tenho intensificado A nossa fala Em relação às estradas Fala que é verdade Eu faço desde o primeiro dia De mandato Não é verdade Que Porque está ano político Não Eu ando toda semana Desde que Quando Tomei posse E agora no último dia 2 de fevereiro Fez sete anos Do primeiro mandato Primeiro dia Dos meus trabalhos Aqui nessa casa Que faço com muito orgulho Com muita honra Com muita dedicação Do meu dia a dia Os novos Colegas deputados e deputadas Sabem da minha dedicação Indo e voltando Todo final de semana Trabalhando nas bases E trabalhando aqui Na Assembleia Legislativa Eu apresentei Entre vários projetos de leis Dois projetos de leis Um que Deu o que falar Foi Motivo de Reportagens No estado de Minas No jornal O tempo Que fala sobre a questão Dos secretários Do governador Andar de carro E não de avião Não é um Projeto demagógico Não é É no intuito De provocar a discussão É no intuito Que isso Venha a ser feito Pelo menos uma vez ao ano E que não seja O governador Que seja o secretário Que seja o diretor do BR Andar Ver Porque às vezes Pode até ser Que quem É Está no comando central Se ele não tiver o tempo Que vá alguém fazer isso Né Alguns falam assim Mas por que a doutora Gerardo Apresentou esse projeto antes Porque agora Primeiro As ideias vão Aparecendo E chega um momento Que a gente Não aguenta mais Eu vi o deputado Cristiano Falar aí Me antecedeu E realmente Num vídeo Que foi publicado Talvez para mim Para responder ao meu Projeto de lei O governador fala que O governador Junto com o diretor do BR Fala que tem Mais de 10 anos Que as estradas Estão abandonadas É verdade Que rodovias Nesse país Precisam ir muito E há muitos anos Serem tratadas De maneira diferente É verdade Mais ainda Que precisamos pensar Mais em ferrovias E não rodovias Mas dizer A verdade Ela é muito importante Dizer que as estradas De Minas Gerais Estão há 10 anos Abandonadas Que nada foi feito Nesses 10 anos Não é verdade Isso não é verdade É O importante É muito importante Que cada governo Passe o governo Melhor do que recebeu Isso é importante E que a gente Olhar no retrovisor É importante sim Para que não se cometam Outros erros Mas a gente Ouvir o governador Falar Que tem mais de 10 anos Que tem 10 anos Que as estradas Não recebem O tratamento Que deveriam receber Que O tapa-buracos Que A recuperação Não é feita Bem Eu ia dizer Esses números Aí Que o deputado Deixante Disse Mas eu vou fazer Diferente Eu vou encaminhar Requerimento ao DR E gostaria que o DR Me respondesse Quanto foi feito O investimento Em 2016 2017 2018 Quanto foi feito Investimento em 2019 2020 2021 Já fica aqui O meu pedido ao DR Nas estradas De Minas Gerais E peço mais Quanto foi de investimento Por região Eu tenho interesse Eu tenho interesse em saber Porque Andei Chegou até a mim Que a diferença De investimento Para uma região Em outra região É absurda É alarmante Eu vou mostrar Na minha fala Eu vou pegar Onde eu mais rodo Que é o Vale do Chichun Quando Eu fui eleito Para chegar até aqui A gente andava Em estrada de terra Hoje Para chegar até aqui Saindo da cidade Onde eu moro Em Itaubim Não pegamos Estrada de terra Passando por Diamantina Não pegamos Estrada de terra Onde pegava antes Passando por Valadares Estão flotando Essa já estava assaltada E hoje Passamos pelo que? Passamos por buracos Buracos Uma viagem E eu sempre falava Isso aqui No parlamento Eu saia de lá Gravava um visto Saia para a Assembleia Chegava aqui No mesmo dia Oito horas de viagem Hoje Por volta de dezesseis Horas de viagem Essa é a prova real Que as estradas Não estão sendo tratadas De maneira que deveriam ser tratadas Mas vamos lá pensar Que é verdade Vamos imaginar Que seja verdade Que nos últimos dez anos As estradas Não tenham recebido O devido cuidado Vamos pensar nisso Bem Dos dez anos Só quase quatro anos É do atual governo Dos dez anos Dois anos É do governo Anterior à gestão passada Que hoje é aliado Desse governo E que eu sei reconhecer E falo isso Que o processo Que foi feito Foi uma política importante Um sinal Muitas e muitas Dessas estradas Com muita qualidade E que servem O nosso povo Até hoje É importante A gente reconhecer isso É importante Deixar bem claro Que não se trata Aqui mais uma vez Eu repito De uma questão Partidária e ideológica Não É função Nossa Parlamentar Fiscalizar Fiscalizar Contas públicas Fiscalizar obras E por falar Em fiscalização Eu venho falando Vou pegar um exemplo Simples A estrada Que liga Virgem da Lapa A Ijecatu Ela foi asfaltada Terminou as suas obras Há três anos Atrás Eu estava lá Foi luta nossa E sobretudo Do povo Principalmente Na região De Lerivelde Na região De Virgem da Lapa De José Gonçalves De Minas Foi uma estrada Fundamental E que talvez O recurso Ali O recurso Que foi Dedicado Que foi Implementado Ali Investido Ali Tenha sido Mais do que O recurso Investido Durante esses Três anos Para manter As estradas Principalmente Lá da região Pois bem Nós viemos Avisando Desde Do primeiro ano Pós Inauguração Dessa estrada As altas Cargas O sobrepeso Principalmente Do eucalipto Que passa ali E você não Acha uma balança Em todas As estradas Você não Acha uma balança De lá Até Belo Horizonte Tem uma Diamantina Que não funciona Para pesar A quem De quem Quem se Beneficia Pela ausência De balança Então A sobrecarga É culpada Assim por Manifcar as estradas E uma estrada Que foi inaugurada Há três anos E que no primeiro ano A gente Que inicia Essa fala Que está Começando A apresentar Problemas Eu pergunto E fica aqui o meu Redito Com todo o Respeito Ao DR Ao governo Com todo o Respeito Foi cobrado Da empresa Que fez Aquela obra Que ela Deveria Corrigir E fazer Manutenção Naquilo Que foi Falha dela Foi cobrado Caros colegas Deputados e Deputadas Quem passa Por aquela Estrada Sabe Se algo Não for Feito De maneira Urgente Urgente Vai ser Mais uma Estrada Que logo Não vai estar Cumprindo a sua Função A função Das estradas É transportar Produtos É transportar Alunos É transportar Pacientes É transportar Gente O bem maior Que nós temos Pois bem Eu disse E falei Há uns dez dias Atrás E estou repetindo Aquela estrada Logo Logo Se nada For feito Vai ser Interditada Nós já Temos ali Crateras Absurdas E absurdas Uma estrada Que lá em cima Para chegar em Diamantina Já está Interditada Lá em Medanha Que até hoje Não foi resolvido O problema Está muito lento A reparação Estão lá fazendo Mas está muito lento E nós temos aqui Estou fazendo mais uma vez Essa denúncia Chamando a atenção Para o DR Cobre Da empresa Que fez Entre na justiça Da empresa Que fez Olha bem Uma oposição Pode ser muitas vezes Uma aliada Do governo Quando ela Cobra na hora Correta Quando ela Abre os olhos E diz Ali está o problema Ali está o problema Eu não venho aqui Fazer ataque Não é essa Eu passo lá No dia a dia Está aqui Mais um projeto De lei De minha autoria Mais um projeto De lei De minha autoria Que diz o seguinte A exigência De ter balanças Balanças Por que não Colocar balanças Deputado Sargento Rodrigues Nas estradas Por que não Para que possa ver Se está passando Com sobrepeso ou não Por que o interesse Em não ter balança Será que eu estou falando Algo absurdo Há poucos dias atrás Eu de plantão No hospital De Talbim Nós conseguimos Uma vaga Em Diamantina Solicitamos uma vaga E o hospital De Diamantina Nos Concedeu uma vaga Para uma criança Olha Seu presidente Para essa criança Chegar De Itaubim A Diamantina Foi necessário Quatro equipes Médicas Motorista do SAMU Enfermeiro do SAMU Téticos de enfermagem Médico Quatro equipes Médicas Saia de Itaubim Até Araçuaí Araçuaí Até Minas Novas Minas Novas Atravessava Numa passarela Para chegar Do outro lado E ir até Diamantina Ou seja Olha O prejuízo Prejuízo Não só econômico O risco Que um paciente Corre Para chegar Ao tratamento Então eu fico aqui Mais um pedido Seu tempo Já expirou Muito obrigado São presidente Fica mais uma vez Esse pedido Ao governo do estado Muito obrigado Deputado Jean Freire Não havendo outros oradores Escritos A presidência Passa a segunda parte Da reunião Com a primeira Fala do dia Compreendendo os atos Da presidência As comunicações E apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas as inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião A presidência Nos termos Do parágrafo segundo Do artigo 173 Do regimento interno Determina a anexação Do projeto de lei Complementar Número 46 2016 Do deputado Cabo Júlio E do Projeto de lei Complementar Número 22 2019 Do deputado Sargento Rodrigues Ao projeto de lei Complementar Número 75 2021 Do governo Ador do estado Por guardarem Semelhança Entre si E por tratar De matéria De iniciativa Privativa Do governo Do estado A presidência Nos termos Do parágrafo segundo Do artigo 173 Do regimento interno Determina a anexação Dos projetos De lei Números 3.361 2016 Do deputado Do Lafayette Andrada E 1.388 Do 2020 Do deputado Bruno Engwe Ao projeto de lei Número 3.399 2021 Do governador Do estado Por guardarem Semelhança Entre si E por tratarem De matéria De iniciativa Privativa Do governador Do estado A presidência Comunica Que foram aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento Interno Os requerimentos Números 10.385 10.387 10.390 10.392 10.394 De 2022 Da comissão De trabalho 10.396 2.404 2.407 2.412 10.412 De 2022 Da comissão De transporte 10.414 2.416 2.417 2.422 Da comissão De direito Da mulher 2.419 2.421 2.422 Da comissão De segurança Pública 2.423 A 10.428 10.430 10.431 10.424 10.436 10.439 Da comissão De direitos Humanos Públicos Para os fins Do artigo 104 O artigo Do regimento Interno Do deputado Gustavo Aladar Indicando A deputada Laura Serrano E os deputados Dalmo Ribeiro Silva Zé Reis Gustavo Milton Roberto Andrade Para vice-líderes Do governo Deputado Roberto Andrade Víder do bloco O deputado Luiz Humberto Carneiro Indicando Os deputados Flávia Verdade Oliveira Noraldino Júnior Guilherme Da Cui Betinho Pinto Para vice-líderes Do referido Bloco Ciente Publico Comunicação Da comissão Do trabalho Da previdência E da assistência Social Comunica A aprovação Na primeira reunião Ordinária De em nove Do dois De 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 dois Seguintes Proposições Requerimentos Números 10.214 De dois De dois De dois De doutorcell E 10.262 De dois Da deputada Ione Pinheiro Sala De reunião Nove De fevereiro De dois Ciente Publice Requerimento Ordinário De nove De nove De nove portanto, desequipamento do projeto de lei nº 1.282, 2015, do deputado Azal Clever, que a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno. Votação de requerimento nº 10.129, 2021, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia aprecia pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Estamos em votação, nobres colegas. Em votação. Neste momento, em votação, o requerimento da Comissão de Meio Ambiente, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado, que trata do meio ambiente de desenvolvimento sustentável, um pedido de informações em estudo técnico sobre os impactos ambiental e cultural do traçado do Rodoanel, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Votaram sim, oi senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 10.132, 2021, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. O requerimento também é um pedido de informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre a deliberação da SEMAD, que trata dos processos de autorização para intervenção ambiental no estado de Minas Gerais. Especialmente sobre o que cria a área de proteção ambiental estadual, Cochá e Gibão, que fica em Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas, no norte do estado. Votaram sim, 11, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 10.132, 2021, das Comissões dos Direitos da Mulher, de Esporte, do Trabalho, da Pessoa com Deficiência e de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. O requerimento em votação é de autoria das Comissões dos Direitos da Mulher, de Esporte, do Trabalho e da Pessoa com Deficiência e também da Comissão de Direitos Humanos. É um pedido de informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social sobre a realização dos Jogos dos Povos Indígenas em 2022. Votação do requerimento nº 10.139, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. O requerimento em votação é de autoria da Comissão de Meio Ambiente e também um pedido de informações à Secretaria que trata do tema. As informações pedidas devem estar em um estudo criterioso do processo de licençamento ambiental da fábrica da Heineken, prevista para ser instalada no município de Pedro Leopoldo. A comissão alerta que o empreendimento está localizado dentro da área de proteção ambiental, a APA, do Carste de Lagoa Santa. Votação do requerimento nº 10.140, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. O requerimento é um pedido de informações à Secretaria do Estado de Meio Ambiente sobre dados detalhados a respeito da aplicação dos recursos oriundos do edital Lixão Zero, um edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente, incluindo a relação dos consórcios e projetos selecionados e os municípios contemplados neste edital. Votação do requerimento nº 10.141, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. Requerimento em questão também é um pedido de informações à Secretaria do Estado de Meio Ambiente. As informações pedidas são sobre as medidas que o governo do Estado adotou para fiscalização e orientação das empresas com vistas ao descomissionamento das barragens amontantes. Qual é a situação hoje deste descomissionamento? Lembrando que esse descomissionamento das barragens amontantes está previsto num projeto que passou aqui pela Assembleia e que se transformou na legislação mais rigorosa que trata das mineradoras no Estado. Projeto Mar de Lama Nunca Mais. Votaram sim 11 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.144, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. O requerimento pede informações à Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre o andamento do programa de concessão de parques. Votaram sim 8 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 10.149, 2021, das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação e de Minas e Energia, da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão Extraordinária das Privatizações. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvete. Em votação, requerimento. O requerimento é de autoria de diversas comissões aqui da Casa e será encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG. É um pedido de informações detalhadas sobre os investimentos do programa Minas Trifásico na região leste do estado e também no Vale do Aço. Votaram sim nove parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 10.154 de 2021 da Comissão Extraordinária das Privatizações, da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos e das Comissões de Educação de Minas e Energia, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, substitutivo número 1. Em votação neste momento, substitutivo número 1, referente ao requerimento que é um pedido de informações ao diretor-presidente do BNDES, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Essas informações são relativas aos desembolsos de investimentos destinados à micro região de Januária. O pedido também pede que essas informações sejam discriminadas a respeito do período de 2019 a 2021. Votaram sim nove parlamentares, voto não, voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 10.164 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. O requerimento pede ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informações em relatório dos investimentos de recursos financeiros destinados à Polícia Civil pelo Governo do Estado para o desenvolvimento dos trabalhos de investigação e de polícia judiciária nos últimos cinco anos, discriminados ano a ano e por destinação. Votaram sim sete parlamentares, não voto não, não voto em branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.